Paredão Absolut, soneca Paredão, caminhão do gordinho, chama na bota, toco o rei da seresta menino Pode me contar quais são seus medos, sonhos, feitiços, desejos Podemos fazer milhões de planos meu amor, mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar, me achar no teu corpo, teu beijão Podemos fazer milhões de planos meu amor, mas isso deixa pra depois Bem que daria um filme, um romance, talvez uma ficção Resultaria em dramas ou traumas, por falta de ação Se eu te conheço bem, vai se manter com a mesma opinião Vai me taxar de comédia ou vilão, metendo o suspenso que sente o coração Atire a covarde, o pipoco nos paredões Pode me contar quais são seus medos, sonhos, feitiços, desejos Podemos fazer milhões de planos meu amor, mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar, me achar no teu corpo, teu beijão Podemos fazer milhões de planos meu amor, mas isso deixa pra depois Vem que daria um filme, um romance, talvez uma ficção Resultaria em dramas ou traumas, por falta de ação Se eu te conheço bem, vai se manter com a mesma opinião Vai me taxar de comédia ou vilão, metendo o suspenso que sente o coração Pantera Paredão Pantera Paredão, minha galera de Santa Luzia Pó Paredão, caminhão do gordinho, chama da bota, vai Pra galera de Salvador, minha galera de Freire de Santana Eu não sou capaz de te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu não sei quem sou sem o seu amor Pois sempre vou te lembrar onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo, sempre por nós dois Pois sei que um dia vamos se encontrar depois A gente vai se amar E eu te esperarei Pra gente se amar Mais uma vez Você é meu cais Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade ficou E o tempo nos afastou Mas mesmo assim não paro de te lembrar Essa canção é sua Eu fiz Eu fiz só pra você Eu fiz só pra você Já são mais linda que eu consegui escrever O tempo vai passar Eu te esperarei Pra todos sempre em vida Eu te amei Eu te esperarei 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 Sucesso pra galera dos paredões Tem cerveja aí mamãe É o rei da seresta Chão na bota Duvidou que eu não tinha coragem De te apagar da minha vida Se enganou, vai agora Pegue um caderninho e anota essa lista Um, nunca mais eu beijo sua boca Dois, vou manter distância da sua cama Três, vou tentar não beber Senão eu volto tudo a perder Vou te esquecer Pode escrever Mas escreve de lápis que eu posso me arrepender Vou te esquecer Pode escrever Mas escreve de lápis que eu posso me arrepender Eu faço uma borracha e volto pra você Tem cerveja aí mamãe Pra galera que come água que nem eu Ô máquina Um, nunca mais eu beijo sua boca Dois, vou manter distância da sua cama Três, vou tentar não beber Senão eu volto tudo a perder Vou te esquecer Pode escrever Mas escreve de lápis que eu posso me arrepender Vou te esquecer Vou te esquecer Mas escreve de lápis que eu posso me arrepender Eu faço uma borracha e volto pra você Tabuna Na galera de Santa Luzia, Porto Seguro, Eunápolis Tejeira de Pleitas Minha galera de conquista Tô correndo a seresta mamãe Quando tu bebe, tu fica carente Manda mensagem alcoolizadamente É só assim pra tu me procurar Você aluga um apê na minha mente Faz eu pensar que vai ser diferente O efeito do álcool te consome Mas quando ele passa você some Some E usa logo e sai Vai beber outra vez Eu já me acostumei com esse vem e vai E usa logo e sai Vai beber outra vez Eu já me acostumei com esse vem e vai Não fica na minha vida Mas também não sai Tem cerveja aí mamãe E essa é nossa Pra galera que come água aqui no Rio Você aluga um apê na minha mente Faz eu pensar que vai ser diferente O efeito do álcool te consome Mas quando ele passa você some E usa logo e sai E usa logo e sai Vai beber outra vez Eu já me acostumei com esse vem e vai E usa logo e sai Vai beber outra vez Vai beber outra vez Eu já me acostumei com esse vem e vai Não fica na minha vida Mas também não sai E usa logo e sai M.P. Produções A.P. Produções É o rei da excelência menino Tem cerveja aí Sexta-feira Sexta-feira Balada cheia Tomando uma de leve Assim qualquer solteira esquece De repente A minha pressão desce Do nada a minha ex aparece Chegou de mão dadas Eu sou com o cara Tava de boa até que ela me viu Aí que o show começou E a vergonha dela sumiu Quando virou pela ação Minha superação escorregou e caiu Meu olho derramou Saudade E beijão e a passada de mal Que eu não queria ver E ó que ela foi Covarde Chegou de mão dadas Chegou de mão dadas Tava de boa até que ela me viu Tava de boa até que ela me viu E aí que o show começou E a vergonha dela sumiu Quando virou pela ação Minha superação escorregou e caiu Meu olho derramou Saudade E beijão e a passada de mal Que eu não queria ver E ó que ela foi Covarde Minha faca no meu coração E acabou de torcer Meu olho derramou Saudade E beijão e a passada de mal Que eu não queria ver E ó que ela foi Covarde Minha faca no meu coração E acabou Chalalá 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 Pra galera que combiava que nem eu Som na bota vai É o rei da cereça Menino Ei O que ninguém sabe Ninguém estraga Chalalá Chalalá Vou parar de ficar me encarando Porque na rua Todo mundo fica olhando Daqui a pouco Já tem Zé Polvinho falando O que ninguém sabe Ninguém estraga Ontem eu mesmo Eu falei pra você Que o que rola entre a gente Ninguém pode saber Cuidado pra ele não perceber Ei Eu tô falando A pagando e a mensagem Eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém sabe que a gente faz gostoso Eu tô falando e a pagando a mensagem E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém sabe que a gente faz gostoso Chama na volta, bebê É o rei da cereça, menino O pipoco dos faredões Para de ficar me encarando Porque na rua todo mundo fica olhando Daqui a pouco já tem Zé Polvinho falando O que ninguém sabe ninguém estraga Ontem eu mesmo eu falei pra você Que o que rola entre a gente ninguém pode saber Cuidado pra ele não perceber Eu tô falando, apagando a mensagem E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém sabe que a gente faz gostoso Eu tô falando, apagando a mensagem E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém sabe que a gente faz gostoso Eu tô falando, apagando a mensagem E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém sabe que a gente faz gostoso Alô, Médio Nilson Minha galera de Serrinha, né Bahia Tem cerveja aí? Ih, tá gelada Vale da entrevida, vale da mozada Simbora Oi Ô, Máquina É o rei da seleção, menino O que fogo nos varedões Chama na bota, vai Não se pergunta de ex Pra quem terminou Se eu não cheguei com ela E é porque com ela eu não tô E não me interessa se ela tá indo em festa Bebendo a besta, beijando a besta Cês sabem que eu gosto E falar dela não faz bem Mesmo assim cês falam Cês são amigo de quem? Ô, toca nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibida Onde eu tô É que acabou o namoro E não acabou o amor É que acabou o namoro E não acabou o amor Ô, toca nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibida Onde eu tô É que acabou o namoro E não acabou o amor É que acabou o namoro E não acabou o amor E não me interessa se ela tá indo em festa Bebendo a besta, beijando a besta Cês sabem que eu gosto E falar dela não faz bem Mesmo assim cês falam Cês são amigo de quem? Ô, toca nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibida Onde eu tô É que acabou o namoro E não acabou o amor É que acabou o namoro E não acabou o amor Só sobe de amor Só sobe de amor que não tem dinheiro pra beber Tem cerveja aí E tá gelada? Apaguei as mensagens Pra não correr o risco Paguei o dinheiro pra não ter vestígios Achei que tava tudo certo Até chegar em casa Mas ela descobriu o cheiro da mancada Aí foi grito, foi tapa na cara O perfume voei de puta E lava, 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 lava e não descruda Acabei meu casamento com cheiro na blusa Ah, 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 ah O perfume voei de puta E lava, 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 lava e não descruda Acabei meu casamento com cheiro na blusa Achei que tava tudo certo Até chegar em casa Mas ela descobriu o cheiro da mancada Aí foi grito, foi tapa na cara O perfume voei de puta E lava, 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 lava e não descruda Acabei meu casamento com cheiro na blusa Ah, 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 ah O perfume voei de puta E lava, 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 lava e não descruda Acabei meu casamento com cheiro na blusa Ah, 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 ah O perfume voei de puta E lava, 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 lava e não descruda Acabei meu casamento com o cheiro na blusa Perfume boa é de puta E lava, 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 lava e não descuda Acabei meu casamento com o cheiro na blusa Tem cerveja aí mamãe É o rei da seresta, o pipoco dos varedões Chama na bota, vai Ai, hola, você me esperava né Prazer sou seu príncipe, cheio de defeitos Infelizmente eu sou só um cara normal Sem nenhum castelo E nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você princesa, vamos agora Será que rola Sem final que me diz Só ser feliz Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for eu dou um jeito Você sabe que sempre dou um jeito Dou um jeito Ô máquina É o rei da seresta, menino Tem cerveja aí E a gelada A enrolar Você me esperava né Prazer sou seu príncipe Cheio de defeitos Cheio de defeitos Infelizmente eu sou Só um cara normal Sem nenhum castelo E nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você princesa Você princesa Vamos agora Será que rola Sem final que me diz Só ser feliz Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo Meu Só meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for eu dou um jeito Você sabe que sempre dou um jeito Dou um jeito Ô máquina Pra galera que come água Aquilo e eu Tem cerveja aí? Tá tão recente O nosso término Fiz de tudo Pra salvar a relação Eu tô me dizendo Como é que tanto De você Já entendi Que eu não tô mais Nos seus planos Talvez longe de mim Você possa ser mais feliz E conheça alguém Que te queira bem Mas eu não te julgo Você foi transparente Na sua decisão E o que me resta é aceitar o não Só saiba Só saiba Que passe o tempo que passa Você vai ser minha saudade preferida O beijo que mudou a minha vida Só saiba O beijo que mudou a minha vida Fica com Deus Toma juízo Toma juízo Se precisar Tu tem um ombro amigo Talvez longe de mim Talvez longe de mim Você foi transparente Você foi transparente Você foi transparente Na sua decisão E o que me resta E o que me resta é aceitar o não Só saiba Só saiba Que passe o tempo que passa Você vai ser minha saudade preferida O beijo que mudou a minha vida Só saiba Só saiba Só saiba Que passe o tempo que passa Você vai ser minha saudade preferida O beijo que mudou a minha vida Fica com Deus Toma juízo Se precisar Tu tem um ombro amigo O pipoco dos paredões Chama na bota Você de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Fala agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que sou teu Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então que me quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que sou teu Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então que me quer Se você já não me ama, me diz logo agora Eu já não quero surpresa pra última hora, fale agora Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz então que sou teu Se ainda existe amor, pegue em minha mão e me diz então que me quer Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz então que sou teu Se ainda existe amor, pegue em minha mão e me diz então que me quer Oh mamada Parece que essa cidade ficou ruim de cama Hoje foi você que caprichou pra caramba Parece que a cerveja que eu bebi é zero álcool É que pra saudade foge, qualquer trigo é fraco Você alugou um triplex aqui na minha mente E tá morando sem roupa ou inquilino e decente Você não sai na suada, você não sai nos beijão que eu dou Você não sai na sumaça nem na bebedeira que eu dou Você não sai na sumaça nem na bebedeira que eu dou Te ligo, você não sai na moral, eu tô sem moral No peito tem saudade, no meu olho água de sal No peito tem saudade, no meu olho água de sal Parece que essa cidade ficou ruim de cama Ou foi você que caprichou pra caramba Parece que a cerveja que eu bebi é zero álcool É que pra saudade foge, qualquer trigo é fraco Você alugou um triplex aqui na minha mente E tá morando sem roupa ou inquilino e decente Você não sai na suada, você não sai nos beijão que eu dou Você não sai na sumaça nem na bebedeira que eu dou Te ligo, você não tem de demorar, eu tô sem moral No peito tem saudade, no meu olho água de sal Você não sai na suada, você não sai nos beijão que eu dou Você não sai na sumaça nem na bebedeira que eu dou Te ligo, você não tem de demorar, eu tô sem moral No peito tem saudade, no meu olho água de sal No peito tem saudade, no meu olho água de sal Caminhão do gordinho, paredão mais de nada Paredão princesinha, paredão batomino Tem cerveja aí mamãe Mais um caminhão chegando do Maranhão com o gado Sábado, pó quebrou, hoje nós botar pegado Tá tendo pé de serra embaixo do Juazeiro Vestendo boi na brasa e carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo dançando bem coladinho Dois engolindo o cana e tiro o gosto com dois sim Barra na cidade é bom praia, pagode e balada Mas aquejada é baquejada A galera do interior é diferenciada Mas aquejada é baquejada Barra na cidade é bom praia, pagode e balada Mas aquejada é baquejada A galera do interior é diferenciada Mas aquejada é baquejada Mais um caminhão chegando do Maranhão com o gado Sábado, pó quebrou, hoje nós botar pegado Tá tendo pé de serra embaixo do Juazeiro Vestendo boi na brasa e carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo dançando bem coladinho Dois engolindo o cana e tiro o gosto com dois sim Barra na cidade é bom praia, pagode e balada Mas aquejada é baquejada A galera do interior é diferenciada Mas aquejada é baquejada Barra na cidade é bom praia, pagode e balada Mas aquejada é baquejada A galera do interior é diferenciada Mas aquejada é baquejada Toca o rei da seresta, vai Oi Abraçando os divulgadores do Brasil Empurra o rei da seresta, simbora Chegou a bota, menino Ei menino, essa é pra tomar cachaça Vem com o de Lima Um dia na vida te amei demais Eu juro é você que eu quero A mulher mais linda que eu tive Pra mim Só assim Volto a sorrir Se for pra chorar Eu choro Se for pra beber Eu quero Se for pra te ter Feliz Pisada de vaqueiro Um vaqueiro escolhido por Deus Bota pra tocar no paredão Que o vaqueiro tá chegando E agora no volume 7 O meu erro Foi me apaixonar por você Mulher que não presta Só faz o cara sofrer Siga a sua vida Pode me esquecer O povo me deu conselho E eu não quis nem saber Pior cego é aquele Que finge que não vê Faça o que foi Melhor pra você Que vida de rapariga Léo Bahia O bancadão suingado Pra vocês Mais uma vez Com o trem bala Carregado de paixão Isso é Léo Bahia No volume 3 Distante de ti Distante de ti Não sei onde ir Tudo é solidão Me perco na estrada Não sei de mais nada Choro de emoção A minha cabeça Só pensa em você Vontade de te ver E o meu pensamento Voando ao vento Léo Bahia O bancadão suingado E aqui vai o meu abraço Pra galera da divulgação Alô GECA CD Portal da divulgação oficial Espero que os caminhos de divulgação Simbora se vem Meu amor Hoje estou aqui Pra te falar Do meu sentimento Eu só sei Que não vivo sem ti Você está 24 horas no meu pensamento São cinco da manhã E eu estou aqui Ainda acordado Só pensando em ti Por que você não vem Pra me aquecer E matar a saudade Que eu sinto de você Pois parece que tem No meu coração Um mar de sentimentos Que não sacanão As ve a acontecer Hoje está Hoje eu vi esse amor Que eu perdi e acabou Sem querer renasceu A vontade de ser teu Tá tão linda, gostosa, sublime, charmosa e deu dó